A família Sirfida inclui muitas espécies de moscas polinizadoras, também conhecidas como moscas das flores. No estado adulto, estas moscas normalmente alimentam-se de pólen e néctar nas flores e, apesar de serem totalmente inofensivas, não têm ferrão nem picam, elas também são conhecidas por mimetizarem, com cores, padrões ou mesmo comportamentos, espécies de abelhas ou vespas, o que lhes permite confundirem-se com estes insetos e lhes dá algum grau de proteção em relação aos predadores.